A CIDADE NO BRASIL Colocou a macaca bem mais perto da final Mas os dois confrontos estão, a meu ver, em aberto O torcedor do Flamengo sabe A história recente, ela não mente Cabanhas e o América do México em 2008 Calma Mariana Elvis e o Santo André em 2004 Calma Mariana É possível sim virar essa decisão E a Ponte Preta, que coisa hein Quase rebaixada no brasileiro Na primeira vez na história que disputa uma competição internacional Já eliminou o jeito do tamanho do Vélez E ontem calou o Morumbi Mas o São Paulo nessa temporada já mostrou Grande poder de recuperação Já chegou a ser colocado como rebaixado E hoje nem se fala mais nessa possibilidade É claro que pode se recuperar Tá? Tá? Obrigado.